Hoje ainda me lembro Seu jeito doce de menina O tempo foi passando E você me esqueceu Eu queria que esse tempo voltasse Seu sorriso novamente brilhasse Como eu seria feliz Vem que estou te esperando E você novamente me olhar Vem meu amor eu te espero Você é tudo, ainda quero te amar Vem que estou te esperando E você novamente me olhar Vem meu amor eu te espero Você é tudo, ainda quero te amar Hoje ainda me lembro Você me olhava e sorria Eu também cuidava você Seu jeito doce de menina O tempo foi passando E você me esqueceu Eu queria que esse tempo voltasse Seu sorriso novamente brilhasse Como eu seria feliz Como eu seria feliz Meu amor eu te espero Você é tudo, ainda quero te amar 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 Você é tudo, ainda quero te amar